Sempre soube, mas das traições, eu sabia, velho Mas eu não sabia que meu filho era fruto de uma traição, porra Meu filho, velho, a porra não é meu filho, velho Porra, que desgraça Olha isso, velho, olha isso, velho Porra Porra, desgraça Não deveria falar mais nada aqui, mas fui obrigado a ouvir várias mentiras Ouvir que eu já sabia, que minha família já sabia que o filho não era meu Falar que não foi traição é fácil Essa defesa, chegar se defendendo com a mentira é fácil Mas eu me lembro, muito bem por sinal Quando eu fui te buscar na casa de sua mãe Você não estava, chegou depois de cinco minutos Quando eu te liguei falando que estava lá, saiu correndo Foi assaltada E depois de dois dias eu descobri que você estava na casa do cara Que morava perto da casa de sua mãe E depois você apareceu grávida E aí, depois de um tempo você grávida Alguns dias eu vim me lembrar de tudo Fazer as contas e falar com você Eu cobri o teste Eu cobri o teste E quando eu cobrava o teste Começava aquela coisa toda no meu ouvido Você vai me fazer passar por essa situação O filho é seu E começava aquela parada Eu, por amor Por amor Tá ligado? Que eu já tinha a criança Por amor a ela Eu falava que não iria fazer Eu sempre desisti Eu desistia Eu só fiz esse teste agora Porque recentemente Há um mês atrás Eu recebi uma foto De uma montagem De Apolo Ao lado de uma foto Do irmão do cara Bebê E simplesmente Era a mesma criança Eu jamais Iria fazer esse teste Sem ter uma certeza concreta Mano Era a mesma criança E foi Sendo um momento Fudido Hoje é o dia mais Fudido Da minha vida Tá? Eu não preciso vir aqui mentir Eu não preciso vir aqui inventar Beleza? Então Fale a verdade Estávamos juntos sim Foi traição sim Eu não preciso mentir Eu não preciso mentir Eu sou mais que mentira Eu sou mais do que like Seguidores e visualizações Eu não preciso viver uma mentira Como você vive Beleza? Então Ninguém da minha família sabia Morreu o assunto pra mim Eu acho que esse é um assunto Que eu tenho que sofrer sozinho E com quem tá envolvido de verdade Com a minha família Não preciso mais compartilhar a minha dor Hora de tentar limpar a sua merda Em cima das minhas sujeiras Porque você é tão suja quanto eu Eu nunca vou me esquecer Do que o seu melhor amigo Me falou Que eu e você Vivia num relacionamento vergonhoso Onde Ninguém Se respeitava Era você de um lado E eu de outro Beleza? Então Se quer respeito Se dê respeito Você não tem moral Pra falar nada Que vergonha Disso tudo Que eu tô lendo Que vergonha Se toca Mulher Se toca Eu nunca encostei Um dedo em você Eu nunca encostei Um dedo em você Eu sou homem Pra assumir tudo Que eu faço Já trai já Já fui traído Fui Você sabe muito bem disso Quem curte viver Numa mentira É você Sacou? Que sustenta A mentira De como tivesse sido traída Quando você chegou lá em casa E viu a Julian Lá na minha casa Que a casa era minha Eu pagava pela casa também Beleza? E você até hoje Não assume Que tava solteira Passando um reveillon Com outro cara Tá? Fala aí, pô Fala aí Que eu acho que o povo da internet Não sabe disso Que você tava passando um reveillon Com um cara Já primeiro chegou lá Eu tava com outra mulher Dentro da minha casa Da casa que eu dividia com você Fala, pô No que custou dele em você E eu duvido Você já tentou estragar minha vida várias vezes E se eu tivesse encostado o dedo em você Seria só mais uma vez Pra você estragar a minha A verdade é uma só A verdade é uma só Não é pra falar Eu lutei pelo relacionamento Quando a gente terminou Eu lutei pelo relacionamento Pedi pra voltar Ela olhou pra minha cara Falou que não queria ficar comigo por pena Porque ela já tava com outro cara Poucos dias depois Viajou Tá ligado? Fui passar reveillon com outro cara E quando eu tô me envolvendo com outra pessoa Dei o mole de ir pra casa Que era minha Mas também era dela Entendeu? Que não foi nem pra fazer nada Mas isso aqui não vem ao caso Ela chegar e pagar de coitada Pagar de traída Sendo que não foi traída Ela sabe que ela não foi traída Ela tava solteira Muito bem solteira De casal com outro cara Eu te falei alguma coisa? Eu não te falei nada Agora não tenta estragar minha vida Mais do que você já estragou, mano Beleza? Tenho vergonha de tudo isso que eu falei Tenho vergonha de ter exposto o meu filho Que não tem nada a ver Porque a Paula é meu filho E sempre vai ser Pai é quem cria E tá no meu coração Seria muito mais digno pra você Assumir o que você fez Tá? De forma Natural Gente Traí, errei Assim como eu já assumi meus erros aqui Do que ficar expondo coisas Que a gente já resolveu Tá ligado? Expondo dívidas Que eu e você está conversado sobre isso Sacou? Não te devo esse valor Nem aqui Nem na China Você não é agiota Não estou te pagando juros Tá bom? Então bora parando Porque está feio Sacou? Já cansei desse assunto Eu, ao contrário de você Não preciso te expor Não preciso jogar Tudo que eu sei de você aqui Tá ligado? Eu não vou fazer isso Não vou pagar você com a mesma moeda Tá ligado? A única coisa que eu fiz aqui Foi me defender Só me defender de tudo que você falou Tchau 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 Tchau